Você vem com a corda de lá e passa com ela aqui. Você vai prender embaixo e sobe aqui novamente com essa ponta. Você vai vir com ela aberta, assim na mão, para facilitar a visualização, para você entender. Você pega o que está no meio, a de baixo, a que desceu. Você pega ela e solta essa aqui. Vou chamar essa de ponta. Solta a ponta da corda. Soltou, puxou aqui, ó. É simples. Você vai pegar a de trás, dar uma dupla volta, para ficar bem garantido. Passa essa aqui dentro, ó. E pronto, puxa a ponta, aquela que eu chamei de ponta. Está feito o nó. Aqui você pode puxar à vontade. É só finalizar, está garantido. O nó do carioquinha.